Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio. Associação Comercial e Industrial de Ribeirão Preto. Valorize o perto. Valorize o próximo. Valorap. BPO. Auditoria, consultoria e tecnologia. Moosecake. Conheça o Pinot by Moosecake. English in Company. Knowledge to go anywhere. Irajá Materiais para Construção. Duas Lojas em Ribeirão. E Cicredi. Gente que coopera cresce. Olá, estamos iniciando mais um Diálogo e hoje eu vou fazer uma provocação aqui porque eu fui me informar sobre a FUVEST e ter divulgado a relação de livros para os vestibulares de 25 a 29. 2025 a 2029. Onde a gente encontrou somente autoras mulheres, autoras femininas, escrituras. É autoras ou escritoras, professor Puntel? Autoras, escritoras. Tanto faz. Tanto faz. Então, desde já, está aqui o professor Luiz Puntel, titular. Provavelmente ele vai bater o recorde tantas vezes que ele vem no programa. Mais alguém desde já agradeço a vinda aqui, professor. E a professora Maria José Botino Roma, que também é professora de língua portuguesa, professora de literatura brasileira, literatura portuguesa, que eu adoro, adorava na escola, graças a esse elemento aqui. Esse cara me fez gostar de literatura portuguesa. Ele foi meu aluno, você acredita? Não, e muita gente aprendeu a gostar de literatura com o Puntel. Portuguesa. Não, da portuguesa aí. Portuguesa. Porque ele é um grande leitor de essa. Porque tinha no currículo a literatura portuguesa. Tinha, tinha. E eu me apaixonei. Pergunta para ele sobre o essa. Ele sabe tudo sobre essa. Principalmente o modernismo, principalmente o modernismo português. E o Fernando Pessoa também, ele gosta muito. Isso. É nó, o Ronald Carvalho. Ele sabe tudo sobre essa. Eu aprendi, é verdade. Eu gostei, é verdade. Mas, professora, muito obrigado por também aceitar o nosso convite. E aqui, antes, não estamos julgando a qualidade das nossas escritoras, autoras, não estamos julgando a capacidade de cada uma delas. Mas, eu peguei aqui, segundo a vice-reitora da USP e do Conselho Curador da FUVEST, Maria Arminda do Nascimento Arruda. Ela disse que é a mudança corajosa necessária, mas que não se afasta da qualidade que a lista da FUVEST sempre teve, o fato de ter só autoras. É verdade. Foi isso que ela falou. E eu acho que a USP tem o maior vestibular do Brasil. E a lista de leitura obrigatória da USP, ela é uma lista respeitada. Porque todo mundo fala, não, o livro está não. E muita gente apresentada para o autor por conta do vestibular. E eu acho que a USP quis mesmo fazer uma provocação, pelo que eu entendi dessa lista aqui. Ela quis falar assim, por que não, num contexto tão diverso como nós temos, por que não inserir outras mulheres, as mulheres, no cânone literário? Eu acho que é isso que a FUVEST quis fazer. Você não acha, por que não? Sem dúvida. Agora, é corajoso e também é provocativo também. Muito provocador. Ou seja, a primeira pergunta que se faz, cadê o Machado de Assis, que não está na lista? Que é o nosso grande escritor. De Bagans Rosa. E aí você vê, Guimarães Rosa, você vê que não tem o fulano, não tem o cânone, não tem o Beltrano. É o brasileiro. Aí você diz assim, mas fulano, cânone, Beltrano, sempre estiveram nas listas obrigatórias, seja da FUVEST, seja da Unicamp, seja de onde for. Porque essas mulheres que estão na lista agora, três delas são de 1800, que escreveram em 1800. Eram jornalistas de 1860, por aí, 1850. E eram mulheres que escreveram. Júlia Lopes de Almeida, por exemplo, ela foi uma das idealizadoras da Academia Brasileira de Letras. Em 1899, o livro dela, Memórias de Marta. Mas a Júlia não pôde participar da Academia Brasileira de Letras porque era o quê? Era só homens. E quem entrou na academia? Ela não entrou, quem entrou foi o marido. E o marido dela era chamado de acadêmico com sorte. Ou seja, você está aqui porque não podia colocar a sua mulher porque, na época, o machismo não permitia. O machismo estrutural é terrível. A gente discute isso em sala de aula até hoje. Faz 40 anos que eu discuto isso em sala de aula. Faz mesmo, Puntel. Não é? Muito tempo. E isso não é só na literatura brasileira. Se você pensar na literatura inglesa, a Mary Shelley, que escreveu Frankenstein, que é o primeiro livro, ele inaugura um gênero. Ela tinha 19 anos quando ela escreveu esse livro. E a primeira edição do Frankenstein não tinha o nome dela. Tinha uma apresentação assinada pelo Shelley, que era o companheiro, o marido dela. E muita gente achava que o livro tinha sido escrito por ele. Como que ela escreveu esse livro? Só depois da segunda ou da terceira edição do Frankenstein que apareceu o nome da Mary Shelley. E você está me lembrando também a Rowling. Quando a Rowling fez o Harry Potter, que foi amplamente recusado pelas editoras. Ela foi numa editora recusada. Na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na quinta. Olha, vou cansar de ficar falando aqui, sexta, sétima, oitava, nona, décima. Que alguém quando falou assim, ah, bom, essa mulher está deixando muito saco. Vamos publicar essa mulher aí. Aí o cara falou, mas não pode publicar com o nome dela de Joan. Tem C, J, R, ela pegou o R da avó, Rowling. Por quê? Nenhum adolescente vai ler história de bruxo escrito por uma mulher. Isso é coisa de 1990, gente. Exatamente. Então, mas essa cultura, né? Bom, em primeiro lugar, eu me peguei surpreso. Porque eu não sabia dessa história. Cafu Veste indicava os livros, mesmo sendo de homem ou de mulher. Eu sou do tempo que vestibular é vestibular. Você tinha que ler lá no Tônia Mota, você tinha que ler lá no... E era aquela cacetada de livro. Não tinha Google para você pesquisar sinopse. Ou você lia ou você lia. Não tinha aquela conversa na escola. Então, o que você ia cair no vestibular, ou você leu ou você leu. Machado de Assis, Guimarães Rosa, Monteiro Lobato. Quem quer que seja ele, Garciliano Ramos, quem quer que fosse. Então, eu já me peguei surpreso com a escalação. Quer dizer, existe uma escalação, uma convocação para que você esteja preparado de acordo com aqueles livros. Eu já achei isso ineficiente. Porque você não vai formar um sujeito de leitura, uma pessoa de leitora, por causa de meia dúzia de livros que são indicados para a FUVEST. Sim, não. Você lançou um livro agora. Sim, sim. Então. Na verdade, se a gente for discutir essa questão também, Edmo, você vai ver, e às vezes eu tenho certeza que concorda comigo, que eu vou falar uma coisa muito forte aqui, muito polêmica. Olha, essas listas obrigatórias, só por serem obrigatórias, já é um desserviço à literatura. Ou seja, eu vou ter que ler, obrigado, eu que tenho 17, 18 anos, vou ter que ler um livro que não me diz nada. Eu que estou no mundo das redes sociais, eu que estou no mundo dos games e tal, vou ler um livro lá de 1800. Quer dizer, orientado pelo professor, isso fica até muito interessante. E eles acabam gostando. Exatamente. E isso é muito duro. Agora, só para completar, Zezé, a lista é obrigatória. Aí, se você está prestando a FUVEST este ano, como treineiro, por exemplo, você nem vai ler os livros, por quê? Como treineiro, você está apenas treinando, tá? Porque o ano que vem, muda. Vai valer, né? A lista completa. Mas, Luiz... Nós estamos fazendo a FUVEST de 2025, de 2025 agora. Então, Ponteão, mas são oito ou nove livros. Eu, na escola, no Doutor Neomoto, eu devo ter lido 40 livros, só no colégio. 30, 40 livros em três anos. Aqui você pega um ano para ler oito livros. E, necessariamente, você não precisa ler, porque você vai no Google, bate a sinopse dele, já dá uma zapeada lá. Essa aí é outra coisa importante. Quer dizer, eu vou dizer para você, a universidade, a FUVEST, mente que pede os livros. Mente que pede, quer dizer o quê? E o aluno mente que lê. O aluno mente que lê. Aí ele vai ter aula do professor. Eu sou professor, posso dizer isso. Faço 40 anos que eu faço isso. Às vezes é também. A gente pergunta para os meninos que estão ali na frente. Vocês leram o livro? Não, não lembro, professor, não dá tempo. Então, vamos pelo menos explicar para você chegar lá e saber alguma coisa. Claro. Então, você mente que está dando aula, que o menino está realmente aprofundando, seja o livro que for. Na prova, a universidade mente que está cobrando, porque as perguntas que fazem, Zezé, completa para mim, por favor. A gente tem, na prova da FUVEST, a primeira fase, são 25 questões. 13 são questões sobre os livros. 25 questões de língua portuguesa. 25 de língua portuguesa. O português, o chamado português. E 13 dos livros. Só que, às vezes, a pergunta do livro não tem nada a ver com o livro, não é, Pontel? Você lê a pergunta e fala assim, mas eu não precisava ter lido o livro para saber isso aqui. Ou então, cita um outro autor que citou aquele autor e que fez... Aí é mais uma questão de interpretação do que qualquer coisa, não é, Pontel? Seria muito melhor se você, em vez de... Porque isso você está falando da FUVEST. Porque se ele for para a Unicamp, se ele for prestar a Unicamp também, ele presta medicina na FUVEST, medicina na Unicamp. São outros nove livros. Nove ou dez livros. Houve um tempo em que FUVEST e Unicamp tinham uma lista só. Agora não me lembro que ano que foi isso. Mas eu falei, ô, aleluia. Eles botaram a mão na consciência e falaram assim, os moleques não estão lendo. Vamos fazer uma lista só. Quem presta FUVEST e Unicamp agora tem uma lista conjugada, vamos dizer assim. Dali a pouco, a Unicamp falou assim, não, a gente vai ter a nossa própria lista. Então, a Universidade Estadual, a Universidade de Campinas tem uma lista e a FUVEST tem outra lista. Então, e se desse dois ou três livros dessa lista, para nós, professores, trabalharmos a fundo o livro, o aluno também ler a fundo, você falar assim, pode perguntar sobre gramática a partir do livro, pode perguntar de interpretação a partir do livro que mandou ler, esses dois ou três, no máximo. São mais de mil páginas para os meninos lerem. Mais de mil páginas. Não é só ler, ler, interpretar, saber detalhes que realmente são importantes numa questão. Quem é o Bentinho, tem que saber quem é o Bentinho. E muitas vezes a leitura fica na superficialidade, porque as escolas têm aula de literatura e aula de livro. A aula do livro é separada da aula de literatura. Então, os alunos, é isso que o Puntel falou, se você, em um grupo, perguntar quantos leram o livro, quem leu, levanta a mão. Você vai ter dois ou três. Eu vou chamar... Mesmo porque a carga horária que esses meninos têm, eles entram na escola às sete horas, sai a uma hora, agora então com o novo ensino médio, estica o tal do itinerário, mais um tempão lá na escola. Na escola, e que hora que esse menino vai estudar? Tem isso também. Eu vou chamar o intervalo rapidinho, daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Hoje eu quero aquela brusqueta de peperoni. Hum, eu não vejo a hora de provar o confit pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? Hum, e eu mereço brownie de sobremesa. Ah, eu vou pedir a torta de chocolate com gelé de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já está pensando na sobremesa. O Moose Cake da Itatiaia agora é My Moose Cake. O Moose Cake que você sempre amou com tudo que você sempre pediu. Lembra daquela festa onde você foi, que tinha um monte de gente e de você chamando mais amigos? Afinal, sempre cabe mais um, não é? Você também se lembra que, depois da festa, teve beijos nos pais, nos avós e abraços nos amigos? Pois é, um deles está agora na fila do hospital esperando uma vaga. Falta de ar. Valeu a pena? Três ou quatro horas de diversão para colocar em risco a vida de uma pessoa? Tome cuidado, porque assim como o vírus, arrependimento também mata. Cada dia no Cicred é assim. No Cicred inteiro, fica te esperando. Pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Cicred, não é só dinheiro. É ter com quem contar, é confiar, é realizar de jeito maneira. Não é só dinheiro, é dinheiro parceiro. Eu sou o Cicred, vou do Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Cicred. Vamos lá! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto